Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Estamos aqui com a Clarissa da Boreal Trip hoje. Olá! E qual será o nosso tema? Bom, o tema de hoje são as opções de intercâmbio, né? Porque muita gente fala, ah, quero fazer intercâmbio, mas... Completamente perdido, né? Tipo, cachorro em tiroteio. Ah, o que eu faço? Quais as opções? Qual é o melhor intercâmbio para o que você pretende? Porque existem várias opções. A gente vai explicar cada uma delas e aí você vai ver o que se adequa melhor para você. É isso? Isso! Então vamos nessa! Vinheta! É diferente um intercâmbio e um plano de imigração, né? É bem diferente. Então, Clarissa, por favor, fala um pouco, então, assim, quais são as diferenças. Por exemplo, a Boreal Trip, o que ela faz? Que é diferente uma imigração e diferente um intercâmbio. Explica um pouco pra gente. É, agência de intercâmbio e uma agência de imigração, né? São coisas diferentes. Completamente diferente, né? A Boreal Trip é uma agência de intercâmbio e a Clarissa vai explicar pra gente como é que funciona isso. É. Então, uma agência de intercâmbio, ela organiza, assim, programas voltados pro estudo. Então, alguns programas são programas de estudo, outros são de estudo e trabalho e outros são estudo com trabalho junto, mas que vai fazer com que o estudante se torne elegível pra aplicar no futuro pro visto de residente permanente e se tornar, então, imigrante aqui no Canadá, né? Então, são alguns tipos, alguns tipos diferentes de intercâmbio que existem. O que é diferente de uma agência de imigração. Uma agência de imigração vai analisar o perfil do candidato e vai ver se ele tem realmente o perfil pra poder aplicar, principalmente agora pro Express Entry, né? Então, essa parte a Boreal Trip não faz. E nem pode fazer, né? Não podemos e nós não temos nem autorização do governo pra falar sobre isso. Nós não podemos ajudar vocês, a quem quer imigrar, apenas através de um processo de imigração. A gente pode ajudar, sim, através de um processo de intercâmbio, um processo de estudo, onde a pessoa vem pra estudar em universidade ou college, e aí ele vai se tornando elegível pra aplicar num futuro pra um processo de imigração. É, porque o intercâmbio não te garante, né? O teu visto de residente permanente aqui, não é assim, né? Não. Ele ajuda, né? Ajuda. Dependendo do programa, ajuda. Dependendo do programa, vai tornar o estudante a ficar elegível pra aplicar, então, pro visto de residente permanente. Certo. Certo. E se, então, e no caso da pessoa quiser mesmo fazer um intercâmbio, quais são as opções? Porque é bem diferente, né? Um adolescente, né, de 17 anos, 16, 17, que quer fazer um high school aqui, ou então tem aquele que vem só pra estudar inglês, tem um que vem fazer faculdade, ou aquele que quer entrar na universidade. Vocês podem ajudar todas essas pessoas, né? Isso. Nós ajudamos o estudante que quer vir, tanto o que quer fazer o curso de inglês. Então, o curso de inglês, né, teria apenas o inglês, que a pessoa vem, estuda inglês e, por um período determinado, e depois vai embora. Tem também os programas de camps, que seria o winter camp, o summer camp, que são quatro semanas, a pessoa vem, estuda, de manhã, e na parte da tarde tem as atividades todas voltadas pra época do ano, com atividades turísticas, passeios de limousine, enfim, várias atividades pro estudante. Além disso, também tem os programas que são preparatórios pra testes, pessoas que querem fazer, por exemplo, o Wilds ou o TOEFL, então eles já vêm pra fazer esse tipo de programa, que é um programa também que tem, assim, um mínimo de duração, justamente voltado pra aquilo ali. Tem também os programas Pathway. O estudante que quer entrar na universidade ou no college e não tem o inglês pra isso, vai fazer, então, um programa Pathway, que é um programa de inglês numa escola de inglês aqui, e esse é um programa fechado e já é um programa justamente pra isso, assim, que vai preparar o aluno pra ir pra universidade. O vocabulário é mais específico. É, é todo um programa mais acadêmico também. Pathway, pra quem não entende, é um, vamos traduzir aqui, um caminho, um caminho. É um caminho, né? É um caminho pra aquele objetivo. E nesse caso é o caminho pra universidade, é o caminho pro college, né? Pois é. Tem também os programas de business English. As pessoas que trabalham na área administrativa, negócios no Brasil, e precisa melhorar o inglês, pode fazer também os programas de business English. E também, pras pessoas que querem fazer o preparatório também pro Bullets, que também é um teste, que é um teste voltado pra área de negócios, que ganha uma certificação, e isso é o Bullets. Então, também existem os programas específicos pra isso. Bom, esses são os programas de inglês, né? E agora os programas de college. Eu acho que isso confunde mais o pessoal, inclusive, né? É um college, eu posso conseguir migrar, como é que funciona? Quais são os programas de college que a gente tem à disposição? Existem os programas que hoje o pessoal tá buscando muito, que são os de co-op. Por exemplo, um programa de um ano, então seis meses ele vai estudar, e seis meses ele vai fazer estágio. Só que detalhe, esse programa o aluno pode trabalhar 20 horas semanais desde o primeiro dia. Olha, e aí é que tá? É, só que ele é um programa mais específico pra áreas específicas. Então, por exemplo, tem os programas de business, tem a hospitality, que seria a área de hotelaria, programas na área de TI, tem programas na área de marketing. Tem que ser na sua área? Não, não precisa. Eu posso ser qualquer coisa no Brasil, posso ser qualquer coisa, e aí eu resolvi fazer TI? Pode, pode vir. Mas um college, qual é a duração? Porque assim, tem essa diferença entre college e university, mais ou menos como se fosse uma faculdade e uma universidade, né? O college, inclusive, vocês estão traduzindo, não é colégio, meus queridos. Exato. Muito importante, importantíssimo isso. O que é o college? Então, os colleges que têm os co-ops, não são colleges que vão ajudar vocês a imigrarem. Quem quer imigrar, quem tem interesse de imigrar. Não vai ajudar. Não. Então, só vamos separar primeiro. Então, vamos pensar no co-op, tá? Co-op é uma coisa completamente diferente de programas de graduação em colleges e universidades. Porque nós temos colleges aqui no Canadá, que eles são colleges que a pessoa vai poder se graduar e vai poder depois ficar elegível para aplicar para o visto de residente permanente. Seria fazer uma faculdade aqui. Mas, primeiro, vamos falar do co-op. O co-op, então, é esse programa fechado, que ele vai ter um tempo de duração, início, meio e fim. É um programa, por exemplo, se for fazer um programa de um ano, seis meses de estudo, seis meses de estágio, que geralmente é não remunerado, tá? Só que o estudante pode trabalhar 20 horas semanais desde o primeiro dia. Você vai poder trabalhar por um ano? Um ano. 20 horas semanais por um ano. Exato. Mesmo no período de estudo e também no período de estágio. Esse co-op, você disse que não seria uma graduação, né? Uma faculdade. Então, fazendo um comparativo com o Brasil, ele seria uma especialização? Ele fica muito próximo de um programa técnico no Brasil. Não o tecnológico, porque hoje em dia tem no Brasil o técnico e tem o tecnológico. O técnico é aquele programa mais rápido, né? Um curso técnico. É. Seria um SEBRAE. É, não sei, assim. É que, assim, é difícil da gente comparar com programas do Brasil, né? O co-op é um co-op que tem um programa de início, meio e fim. Tem os programas de seis meses, tem programas de oito, de um ano, um ano e meio, dois anos. Então, pra cada programa vai ter características específicas, né? Como no caso de um ano e meio, tem um programa de web development, que é pra fazer aplicativos de celular. Esse programa é um programa de um ano de estudo e seis meses de estágio, podendo trabalhar as vinte horas semanais desde o primeiro dia. Ou seja, um ano e meio você pode trabalhar. Exato. A grande vantagem, então, é que você consegue se sustentar aqui, ou pelo menos ter uma renda, porque a gente sabe como é difícil, né, vir pra estudar e sem poder trabalhar você teria que juntar, né, todo o dinheiro antes. E com essa possibilidade de trabalhar aqui fica mais fácil. E antes era possível trabalhar também fazendo curso de inglês. Isso já não é mais possível. Não é mais possível. Isso foi cortado pelo governo. Agora a pergunta é a seguinte. No caso, o co-op não me ajuda a emigrar. Não. O que me ajuda a emigrar? Pra quem quer emigrar, então, a gente tem a opção de estudo em colleges e universidades. Como assim, college, né? Eu falei há pouco que college, co-op não dá. Mas existem, então, os programas de college que são programas de graduação, né? Que daí a gente indica pra quem quer emigrar os programas de quatro semestres, no mínimo, tá? Por quê? Desculpa interromper, mas já interrompendo. O co-op é menos de quatro semestres. É que o co-op é um outro programa. Mas não tem nada a ver com o emigrazo? Não tem nada a ver com o emigrazo? Não, é um outro programa. Ele não é nem autorizado pelo governo pra que o estudante seja elegível pra aplicar pro post-graduated work permit, ok? Então, os programas de graduação, que são os programas que pode ser de um ano, pode ser de quatro semestres, pode ser de oito, de seis, enfim, né? Depende do programa que a pessoa vai querer fazer. Mas a gente indica, então, os de quatro, no mínimo, quatro semestres, porque são programas que, ao término do programa, as pessoas podem aplicar pro post-graduated work permit, que é a permissão de trabalho que vai ser vinculada à parte de estudo. Como eu tenho uma agência de intercâmbio e não sou agente de imigração, eu não tenho muita permissão pra falar sobre isso. Mas, resumidamente, pra quem estuda quatro semestres, vai poder aplicar pra esse visto e aí pode receber a permissão de dois anos de trabalho. É o mesmo período que você estudou, você vai ter a permissão pra trabalhar isso. Isso, ele é correspondente, né? Mas o mínimo são dois anos. Não, pode ser um ano, só que o que que acontece? Pra quem quer imigrar, a pessoa vai ter que trabalhar um ano full time, pra daí poder aplicar pro visto de residente permanente. Então, se tu receber um visto de um ano de trabalho, tu não vai ter tempo hábil. Você vai ter que voltar pro Brasil, né? Depois. Na verdade, você vai ter que trabalhar um ano e aí você aplica, só que aí você tem que voltar pro Brasil. Não, e nem isso. Tu não vai ter tempo hábil pra aplicar pra uma vaga de emprego, pra achar o emprego, pra conseguir um emprego, pra se estabelecer no emprego. Então, assim, por isso que a gente sempre indica, né, um programa de, no mínimo, quatro semestres. Tendo esses dois anos de visto de trabalho, é muito melhor, muito mais fácil pra procurar emprego, se estabelecer, conseguir ficar um ano full time, né, trabalhando na área de estudo. E aí, então, poder aplicar pro visto de residente permanente. É muita informação, certo, meus queridos? O que acontece? A gente vai detalhar isso melhor. Vai fazer um vídeo, dependendo do que vocês pedirem, obviamente, mas a gente vai fazer um vídeo com cada um desses assuntos, esmiuçando melhor esses assuntos. Agora a gente tá fazendo um ampaçã, falando dos tipos de intercâmbio que você pode fazer. Isso aí. É verdade. Cada um desses assuntos tem muitos detalhezinhos que a gente depois pode esmiuçar melhor. Isso, é. Mas vamos continuar com os tipos de intercâmbio possíveis e aí a gente vai detalhar isso. Tá. Então, seguindo os moldes do college, né, tem também os programas em universidade, que daí são os programas, como no Brasil, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas aqui você tem que ser aceito por uma universidade. Então, como é que funciona isso? Vocês orientam nessa parte desse caminho também para ser aceito na universidade? Isso. O primeiro passo é escolher o programa, escolher a universidade e aí a gente vai ver o que a universidade pede, né, porque não é igual para todas. É mais ou menos, é parecido, mas não é igual. Algumas vão pedir algumas coisas a mais, outras vão pedir outras coisas, enfim. Então, a gente vai primeiro ver qual é a universidade ou qual é o college, porque nos colleges também tem programas de pós-graduação, né. Então, tudo isso a gente tem que ver o que a pessoa vai querer e aí a gente vai auxiliar. Porque aqui só um parênteses, é bem diferente de como acontece no Brasil, aqui não existe vestibular, né, é um processo totalmente diferente. Você, o que conta é o seu histórico escolar, quer dizer, tudo que você fez ao longo da tua vida escolar ali vai contar pontos para você entrar numa universidade. Então, assim, é bem diferente. É, nesse sentido eles pedem várias documentações, é o histórico escolar, a grade curricular, essas coisas todas voltadas para o período anterior, né, que pode ter sido o ensino médio ou até uma própria graduação no Brasil, tá. Então, isso é básico, eles vão pedir, vão pedir que seja traduzido por um tradutor juramentado, né. Porque eles vão precisar ver se realmente tu teve um histórico legal no Brasil. Se não teve, se as tuas notas não foram boas, é mais difícil de aceitar. Eu tava ferrado aqui nessa situação, a verdade para vocês aqui, eu não adiantava nem tentar. Não, tentar não custa, né, vai custar, sei lá, 100, 200, 300 dólares, dependendo da taxa de... Mas você pode tentar outra depois, você não pode não ser aceita em uma ou não, se você não for aceita, provavelmente, se você for muito ruim, você repetiu de ano essas coisas, já ferrou. É mais difícil, né, mas vai custar 100, 200 ou 300 dólares, não sei, dependendo da universidade ou do college, mas vale tentar, mas já é bom já ir imaginando que pode ser que não passe. Meu querido, você que é novo ainda, você que é novinho. E que quer vir? Quer vir? Estuda. Não cabule, não cabule aula. Não cabule aula, não trepita de ano, não faz, você era um aluno nerd certinho lá, né. Estuda. Estuda, a Fabiana também, eu que estava falando. Eu já nem lembro. Ah, desculpa, desculpinha, desculpinha. Ai, não vou nem comentar. Ai, é só eu, não falo nada. O que mais temos de opção? Então, além dessas, tem high school também, né, para os adolescentes que ainda estão no ensino médio. Dá para vir para fazer high school de seis meses, de um ano. E esses programas, a gente pode validar eles no Brasil, né. Então, o que acontece? Primeira coisa, ele tem que saber se o programa daquela escola que ele quer fazer o high school, se aquele programa é um programa que vai ser válido depois, para poder não perder o ano no Brasil, né. Então, isso é importante, sempre conversar com um agente de intercâmbio, ou até com a própria escola, para saber se aquele programa realmente é um programa que daria para validar no Brasil. E os adolescentes, eles vão entrar numa escola pública ou privada aqui, para quem quiser fazer intercâmbio? Isso tanto faz, desde que a escola, né, tenha aquelas grades que o aluno vai poder validar depois no Brasil. Ele pode escolher, então, a escola que ele quer. Isso, que ele pode validar no MEC. E aí, antes de ir para o Brasil, tem que ir no consulado, né, levando o seu histórico, e aí o consulado vai validar aquilo ali. Isso é uma informação super importante, que precisa ir no consulado antes de ir para o Brasil, né. Isso é muito interessante, eu sempre quis saber melhor sobre isso, assim, né, porque a gente ouve, mas são tantas as possibilidades, né. Existe uma idade máxima para você fazer intercâmbio, mesmo que você queira fazer uma university ou não? Você pode... Para intercâmbio de inglês não tem idade, né. Eu tenho alunos com 50 anos, 60 anos, que estão se programando para fazer intercâmbio. Agora, os outros intercâmbios, cada um vai ter uma idade específica, né. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, né. Exato. Não adianta, cada caso é um caso. Exato. É que a gente está dando esse ampaçã aqui para vocês entenderem as possibilidades, né. Vocês viram que tem muita coisa, cada assunto tem desdobramentos enormes, então a gente vai voltar com esse assunto, fale o que vocês querem, comente o que vocês querem saber melhor. Façam perguntas para nós, deixem de poder voltar. Vocês podem entrar em contato direto com a Clarissa e também podem deixar as perguntas aqui embaixo nos comentários. Bom, entrem em contato com a Clarissa, comentem que vocês já assistiram esse vídeo no Canadá Diário, inclusive, que a Clarissa vai dar um atendimento especial para vocês, né. Clarissa, fala um pouco aí da Boreal Trip. Tudo isso que a gente comentou hoje, a Clarissa pode oferecer com a Boreal Trip. Boreal Trip, uma agência de intercâmbio. Nós temos vários programas de intercâmbio, como nós já falamos nesse vídeo, programas de inglês, programas de college, universidade, high school. Se tem interesse em fazer um desses programas, contate a gente pelo e-mail contato arroba Boreal Trip.com. Todos os contatos estão na descrição do vídeo. Isso. E é importante dizer também que nós temos uma equipe que vai poder dar o suporte para você. Oi, a gente agradece a tua presença aqui. É, eu que agradeço. Façam perguntas aí porque ela vai voltar. Ela é nossa colaboradora fixa aqui no nosso programa. Isso aí. Gostaram do vídeo? Joinha, adicionem os favoritos, comentem, divulguem e se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. É isso aí, meus queridos. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau. E na verdade, esse vídeo é um guia para o intercambista. As perguntas mais frequentes que o intercambista faz. Por que fazer um intercambio? Por que vocês decidiram por isso? Não sou de jogo. Difícil. Pergunta difícil.